Fala galera de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas E desta vez eu vou estar fazendo mais uma atividade secundária Necessária para o 100% que são as 50 fotografias que são feitas em San Fierro Eu estou aqui na Grove Street, eu vou entrar aqui na casa do CJ E aqui é um dos locais que spawna a câmera Eu vou pegar um pouco de carga de foto né Que eu preciso de no mínimo 50 para tirar as fotos O que eu peguei aqui é mais que o suficiente Vou estar partindo lá para San Fierro Eu vou estar mostrando a localização de cada uma E tirando as fotos, todas as 50 E a recompensa de ter tirado as 50 fotos Além de contar para os 100% Logo depois que você completar as 50% Vão aparecer as armas na garagem do CJ lá em San Fierro Aquele posto que foi a primeira localização que a gente chegou em San Fierro Vão aparecer armas lá Assim como as recompensas do spray É isso aí Vou deixar rolando então A localização de todas e tirando as fotos No final eu vou mostrar a recompensa que são as armas No final eu vou mostrar oi Não garantes Não passam, não apenas Não é composto Nós vamos dar relação ao equivalente Mas não confessas Lá Tchau, tchau. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE НЕЗ EDLY O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?